Queridos amigos e irmãos, na segunda leitura, proclamada na liturgia de ontem, encontramos as consequências da adesão a Jesus. Quando alguém acolhe Jesus como o pão que desceu do céu, torna-se um homem novo, que renuncia à vida velha do egoísmo e do pecado e que passa a viver na caridade, a exemplo de Cristo. Ossamos o texto da Carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 30 ao capítulo 5, versículo 2. Irmãos, diz São Paulo, Não contristeis o Espírito Santo de Deus, que vos assinalou para o dia da redenção. Seja eliminado do meio de vós tudo o que é azedume, irritação, cólera, insulto, maledicência e toda espécie de maldade. Sede bondosos e compassivos uns para com os outros e perdoai-vos mutuamente, como Deus também vos perdoou em Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos muito amados. Caminhai na caridade, a exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, oferecendo-se como vítima agradável a Deus. O objetivo principal da Carta aos Efésios é exortar os cristãos a viverem de forma coerente com o seu batismo e com o seu compromisso com Cristo. A passagem proclamada na liturgia de ontem deve ser entendida como um convite a viver de acordo com a condição de homem novo que o cristão adquiriu no dia do seu batismo. Pelo batismo, cada cristão tornou-se morada do Espírito e, ao acolher o Espírito, recebeu um sinal ou um selo que prova a sua pertença a Deus. Tem, portanto, de viver em consequência e de expressar nas suas ações concretas a vida nova do Espírito. A exortação a não contristar, a não entristecer o Espírito, deve entender-se como não decepcioneis o Espírito que habita em vós, continuando a viver de acordo com o homem velho. Em concreto, o que é que implica ser morada do Espírito? Significa, por um lado, que os vícios do homem velho, a raiva, a irritação, a cólera, o insulto, a maledicência e toda espécie de maldade, devem ser eliminados da vida do cristão. Repare-se como todos estes vícios dizem respeito ao mundo da relação com os irmãos. O cristão deve evitar qualquer ação que se oponha ao amor. Por outro lado, significa pautar toda a vida por atitudes de bondade, de compaixão, de perdão, de amor. O que fundamenta todas estas exortações é o fato de os crentes serem filhos bem amados de Deus. Por isso, devem imitar a perfeição, a bondade e o amor de Deus. Como exemplo concreto, os crentes têm diante dos olhos Cristo, o Filho bem amado de Deus, que, cumprindo os projetos do Pai, ofereceu a sua vida por amor aos homens. Pelo batismo, nos tornamos filhos amados de Deus e passamos a integrar a comunidade de Deus. O batismo não é, portanto, uma tradição familiar, um rito cultural ou uma obrigação social. Mas é um momento sério de opção por Deus e de compromisso com os valores de Deus. Eu tenho consciência de que me comprometi com a família de Deus e que devo viver como filho de Deus? Tenho consciência de que assumi o compromisso de testemunhar no mundo, com os meus gestos e atitudes, os valores de Deus? Tenho consciência de que devo, portanto, procurar ser perfeito como o Pai do Céu é perfeito? Para os batizados, o modelo do Filho amado de Deus, que cumpre absolutamente os planos do Pai, é Jesus. A vida de Jesus concretizou-se na contínua escuta dos projetos do Pai e no amor total aos homens. Esse amor, que teve a sua expressão máxima na cruz, expressou-se sempre em gestos de entrega aos homens, de serviço humilde aos irmãos, de dom de si próprio, de acolhimento de todos os marginalizados, de bondade sem fronteiras, de perdão sem limites. Dessa forma, Jesus foi o paradigma do homem novo, o modelo que Deus propõe a todos os outros seus filhos. Como é que me sinto diante desse modelo que é Jesus? Como ele, vivo numa atitude constante, as propostas de Deus, disposto a responder positivamente aos seus desafios? Como ele, estou disposto a despirme do egoísmo, a caminhar na caridade e a fazer da minha vida um dom total aos irmãos? Seguir Cristo e ser um homem novo implica, na perspectiva de São Paulo, assumir uma nova atitude nas relações com os irmãos. O apóstolo chega a especificar que a irritação, os rancores, os insultos, as violências, a má língua, a inveja, os orgulhos mesquinhos, devem ser totalmente banidos da vida dos cristãos. Esses vícios são manifestações do homem velho, que não cabem na existência de um filho de Deus, cuja vida foi marcada com o selo do Espírito. É necessário que estejamos cientes desta realidade. Quando, na nossa vida pessoal, comunitária, nos deixamos levar pelo rancor, pelo ciúme, pelo ódio, pela violência, pela mesquinhez, e magoamos os irmãos que nos rodeiam, estamos sendo incoerentes com o compromisso que assumimos no dia do nosso batismo. E estamos cortando a nossa relação com a família de Deus. E aqui algumas questões sobre o batismo que vamos refletir neste final do programa e depois nos outros programas. Uma pergunta, por que é necessário ser batizado? O batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma imersão no nome da Trindade. Um estar inserido no nome da Trindade. Um impregnar-se do ser de Deus e do seu ser. Um estar imerso no Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Do mesmo modo, como no matrimônio, por exemplo, duas pessoas se tornam uma só carne, se tornam uma nova e única realidade, como um novo e único nome. O Senhor ajuda-nos a compreender ainda melhor esta realidade, lá naquele seu diálogo com os saduceus, a propósito da ressurreição. Aos saduceus, que negavam a ressurreição, Jesus demonstra a realidade da ressurreição, dizendo, Não sabeis, vós, que Deus se chama Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Portanto, Deus toma estes três e, precisamente, no seu nome, eles tornam-se o nome de Deus. Para compreender quem é este Deus, é necessário ver estas pessoas que se tornaram o nome de Deus, o nome de Deus, que estão imersos em Deus. E assim, vemos que quem está no nome de Deus, quem está imerso em Deus, está vivo. Porque Deus diz, o Senhor é um Deus, não dos mortos, mas dos vivos. E se é Deus destes, é Deus dos vivos. Os vivos são vivos porque estão na memória, na vida de Deus. E é precisamente isto que acontece no nosso ser batizados. Somos inseridos no nome de Deus de tal maneira que pertencemos a este nome. E o seu nome torna-se o nosso nome. E também nós poderemos, com o nosso testemunho, como aqueles três do Antigo Testamento, ser testemunhas de Deus, isto é, sinal de quem é este Deus. Por conseguinte, ser batizado quer dizer estar unido a Deus. Numa existência única e nova, nós pertencemos a Deus, estamos imersos no próprio Deus. Pensando nisto, podemos ver imediatamente algumas consequências. A primeira é que Deus já não está muito distante de nós. Não é uma realidade a ser discutida, se existe ou não existe. Mas nós estamos em Deus e Deus está em nós. Este é o grande segredo do batismo, a grande verdade do batismo. Por isso, tomar consciência do batismo é tomar consciência desta comunhão profunda com o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 O que é isso?